Que tá no toque do paredão é ele, DJ Campeche Esse é o DJ RS, tá? Respeito Enquanto parede, eu vou acabar contigo Enquanto parede, eu vou acabar contigo Vou pôr dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Bater com pau na tua cara, só pra tu perder o juízo Vai levantando o guarda-chiba da Ocli que vai começar Que não ia foda, puta que pariu Que não ia foda, puta que pariu Vadi eu tô repetindo, acabando com ela, ela já era cadena, virada, subiu Que não ia foda, puta que pariu Que não ia foda, puta que pariu Morre em petróleo, acabando com ela, lanche na cadena, vira-me, subiu Morre em petróleo, acabando com ela, lanche na cadena, vira-me, subiu Que tá no toque do paredão é ele Fiquei com classe Esse é o DJ RS, tá? Respeito Enquanto parede, eu vou acabar contigo Enquanto parede, eu vou acabar contigo Vou pôr dentro a barriga Só pra tu perder o juízo Bater com pau na tua cara Só pra tu perder o juízo Vai levantando o Guadachiba da Oakley que vai começar Que na via foda Puta que pariu Que na via foda Garil que vem e foda mudou com meu barril Porre Betona longa qual era laranja a bater na firaca, sumiu Porre Betona longa qual era laranja a bater na firaca, sumiu Porre Betona longa qual era laranja a bater na firaca, sumiu Su cime Mbote nota14 Fala de ta dode Tchau, tchau. Tchau.